Por que eu sinto que há uma grande possibilidade de nós vencermos? Porque São Paulo demorou muito tempo para considerar que o Lula seria o melhor presidente. O Brasil demorou. A estratégia do Neves, a insegurança da mudança, esteve sempre muito presente. E, no entanto, hoje o Brasil aplaude o governo Lula, o governo mais bem avaliado na história do Brasil. Nós mostramos que estamos mais maduros, mais preparados. Nós sabemos o que deve ser feito, fizemos com responsabilidade. Sabemos que tem obras que a gente vai continuar, que você não pode parar. Tem coisas que você pode melhorar, que está sendo feita. E tem muita coisa que você pode fazer e não foi feita, como nós fizemos no governo Lula. Por isso eu estou muito motivado. O calor que a gente sente, a receptividade nas ruas, inclusive na nossa militância, é uma coisa espetacular.